Talento, simplicidade, força, garra e determinação. Estes são alguns dos ingredientes da receita para o sucesso de uma das maiores revelações do judô joaçabense, Luciana Mazeto. Inegavelmente, a Luciana Mazeto é uma das grandes revelações na modalidade de judô aqui do município de Joaçaba e também de todo o Brasil, porque agora ela foi convocada para a seleção brasileira. Luciana, como é que você recebeu essa notícia agora representar o país, jogar pela seleção, disputar pela seleção brasileira? Essa notícia foi uma surpresa, uma surpresa bem-vinda, fiquei bem feliz agora, vou tentar representar da melhor forma possível no evento que vem agora no próximo final de semana. Como é que é para você agora sempre batalhando, sempre conquistando títulos importantes, mas sendo convocada para a seleção brasileira? Melhor ainda, agora é o resultado do fruto do teu trabalho? É, eu acho que é o resultado do trabalho que a gente já vem feito durante algum tempo, né? Então acho que agora foi a hora de colher o fruto. Luciana Mazeto já tem inúmeras medalhas em campeonatos de abrangência estadual e nacional. No ano passado, ela conquistou várias medalhas de ouro em diversas competições, como o Troféu Santa Catarina e Jogos Universitários Catarinenses. Inclusive, no ano passado, ela foi considerada a melhor atleta do estado pela Federação Catarinense. O judô é uma das modalidades mais vitoriosas do nosso esporte local e a Luciana Mazeto é com certeza a referência para judocas mais novos do município. Tudo isso nada mais é do que fruto do trabalho que a Associação Meio Oeste de Judô vem realizando com todos os atletas. Oliveira, você foi feliz na tua colocação, né? A Associação Meio Oeste de Judô, que é composta por sua diretoria, os atletas, simpatizantes, né? Então, todos eles têm uma parcela de responsabilidade nessa convocação da Luciana, né? Não fosse esse pessoal que está aqui atrás, num dia de, numa noite de inverno, né? Com uma condição climática terrível, mesmo assim estão treinando, estão contribuindo uns com os outros. A Luciana talvez não tivesse atingido esse patamar, né? Mas como há uma cumplicidade tão grande, né? Entre os atletas, entre os colegas, também há o investimento por parte da municipalidade, na modalidade. São todas essas pequenas situações, essas nuances aí que colaboraram para que nós tivéssemos hoje, efetivamente, uma atleta integrando a Seleção Brasileira de Judô, que é uma coisa seríssima. Luciana Mazeto terá dois grandes compromissos pela Seleção Brasileira. Primeiro é o Grande Islã do Rio de Janeiro. E depois é a Copa do Mundo, que acontecerá em Belo Horizonte. É, na realidade a Luciana foi pega de surpresa, como todos nós fomos pegos de surpresa. Eu acho que, a partir de agora, ela deve ser contactada pela Confederação Brasileira de Judô e ela deve cumprir uma série de pré-requisitos, né? Já deve apressar a arrumação das malas, porque ela deve ficar um período de, no mínimo, uns 15 dias longe da gente aqui, né? Representando a nossa cidade, a nossa região, nosso estado, nosso país, né? Então, naquele final de semana lá do dia 4 ao dia 6, né? São três dias de Grande Islã do Rio de Janeiro, que é uma perna do Circuito Mundial de Judô. Ela deve participar dessa competição. Participa durante uma semana de um treinamento de campo, com todos os atletas que participaram desse evento. E partirão, posteriormente, para a Copa do Mundo, na cidade de Belo Horizonte. Também, dentro do Circuito Mundial de Judô. São duas competições importantes, onde atletas do mundo todo vêm buscar, aqui no país, dessa feita, né? Preciosos pontos para o ranking mundial, que os qualificarão, posteriormente, para os Jogos Olímpicos de Londres. E também, quem sabe, até uma premiação em dinheiro, se assim o evento prever. Luciana Mazeto não consegue esconder a tamanha felicidade com a convocação. Tentar se destacar, conseguir representar bem, é um campeonato bem difícil, né? Mas tentar lutar, mostrar o que a gente treina, né? E se conseguir alguma classificação melhor, se não a experiência. É, literalmente, o dia a dia, a profissão é lutar, mas o dia a dia também é feito de lutas. E agora, essa convocação para a Seleção Brasileira, tu vai ir lá representar e vai, agradece a quem hoje por estar representando a Seleção? Agradeço aos colegas de treinamento, ao professor e, principalmente, a minha família, né? O professor Issal e o Cassol. Ela pode ser tímida para falar, mas no tatame, é Luciana Mazeto quem comanda o espetáculo e dá o show. Parabéns, Luciana! E pode comemorar, porque a vaga na Seleção Brasileira é sua. E fique tranquila, porque Joaçaba e o Brasil estarão torcendo por você. E se inscreva no canal.